A gente veio pra Goiânia hoje, hoje tem um festival chamado Deu Praia, não estranhem, é Goiânia, mas no festival é Deu Praia. É, vou mostrar um pouquinho da passagem de som pra vocês. Isso ficou bom, tá bom de presente pra todo mundo. Vou testar o que hoje, Fernandão? Isso, o Wireless. Fernandão, vou testar o que sem fio. O senhor autoriza o uso da sua imagem sem fins lucrativos para o canal do Sulicato, senhor? Muito obrigado, tá? Desculpa alguma coisa aí. Não se presta. Então, normalmente eu venho 50% das vezes passar o som, porque a nossa equipe é muito boa. É, nossa equipe técnica é incrível. Eu tenho um Guitartec, que é um espetáculo, que chama-se Gabriel Guimarães. A guitarra fica sempre melhor quando ele passa, quando ao mesmo começa a ficar ruim. Essa guitarra aqui, por exemplo, ela tem um recurso que é muito legal, que é esse Midi Boost, que ele dá um Boost de, sei lá, 12 ou 20 dBs de médio. Então é como se eu tivesse apertando realmente um pedal de distorção, sabe? Então eu transformo o meu single e Ramban com esse daqui. Aqui seria o meu som meio que de base, né? Agora com o Médio, olha o que que acontece. Sem os médios. Ainda fica com essa ponta. Mas dificilmente eu uso o volume todo, eu passo o som meio que pra ficar no 7, sabe? Ainda fica muito agressivo. Esse é o som de solo o máximo possível. Mas a grande jogada mesmo, cara, é esse Midi Boost. Pra mim toda guitarra tinha que ter essa parada.